O Canta Itambé apresenta, com 17 anos, com a música Caquinho, vamos receber Antônio Marco! A menina que não sabia o que era o coração Quando soube que podia ter o meu em suas mãos Me azou, gritou um ioiô, pediu saber falar de amor, me chamando de amor E tanto brincar quebrou e não quis consertar Como de costume, acho bem melhor trocar Vai ser sempre assim Olha eu aqui, juntando Caquinho, Caquinho, vai lembrar de mim Quando vou juntar Caquinho, Caquinho, depois que alguém brincar Quebrar e te trocar é sempre assim Me azou, gritou um ioiô, pediu saber falar de amor, me chamando de amor E tanto brincar quebrou e não quis consertar Como de costume, acho bem melhor trocar Vai ser sempre assim Olha eu aqui, juntando Caquinho, Caquinho, vai lembrar de mim Quando vou juntar Caquinho, Caquinho, depois que alguém brincar Quebrar e te trocar é sempre assim Olha eu aqui, juntando Caquinho, 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 vai lembrar de mim Quando vou juntar Caquinho, Caquinho, depois que alguém brincar Quebrar e te trocar é sempre assim Caquinho, Caquinho, depois que alguém brincar Quebrar e te trocar é sempre assim